Opa! Opa, mano, pelo amor de Deus, tá na rua? E aí, rapaziada, bom demais da conta? Vim apresentar pra vocês aqui o aplicativo que está nos patrocinando, que é o Sempai.gg Um aplicativo pra te ajudar a entender melhor alguns conceitos no LoL, como Counter, o que é a favor, o que é contra o seu campeão, o que é bom, qual itemização é melhor E isso tudo juntando dos players da Solo Kill que joga e dos caras do competitivo também Você pode examinar tudo isso, né? Você tem aqui seu perfil, você consegue olhar estatísticas, vamos olhar atualmente eu aqui, né? O que o site fala de mim, o aplicativo no caso, fala que a minha visão é boa, tier S A minha sobrevivência é B+, tá ok, tá na média, creio eu Gankano C, tô jogando bastante com o campeão de Power Farming, né? Então dá uma pegada Objetivo S- com estatística de 81, muito, então eu sou muito bom controlando o objetivo Lutando B ali no 49, um pouco até na média, né? O que mais que ele mostra? Eles mostram campeões, mano, você quer conhecer tipo o qual campeão A porcentagem de um hit do campeão, o que que é Counter, o que que não é Tier List, mostra o que que tá no Top Tier, tanto no Top, tanto na Jungle Você escolhe tudinho, ele é um aplicativo bem fácil de você manusear, né? Mostra o pré-jogo que é bem interessante, mas só funciona quando acha a partida, né? Que não é o nosso caso agora, o aplicativo também faz a sua runa e você escolhe a opção de colocar ou tirar Um que eu acho bacana do aplicativo é o pós-jogo dele, que dá pra comparar estatisticamente se eu fui ruim Ou melhor do que o Jungle Inimigo e ainda as minhas últimas partidas tudo comparado Isso é bem interessante pra você ver no que que você tá acertando e no que que você tá errando, né? Ah, Marquinhos, aonde eu posso tá usufruindo desse aplicativo? Link na descrição do senpai.gg Lança a brabinha imediatamente, meu campeão Ah, Marquinhos, mas aonde que nós vai? Vamos nessa, campeão, vamos para o vídeo Ô, é mesmo, hein, mano, tem uma réu de smite ali, mano, o que aconteceu? Ele vai me invadir, mano, olha aqui Mano, eu acho que, não sei, né, porque às vezes é por receio ou medo, tá ligado? Não sei se também tá muito ligado ou... Não sei, mano, o jeito que nós do BR, tipo assim, os jogadores do BR, mano, pelo que eu vejo Os caras sempre esperam os caras testar lá na gringa, os caras testam lá fora Aí depois a gente vai lá e copia, tá ligado? Agora, o porquê isso acontece, eu não sei, mano E aí, galera, por que que isso acontece aí? Não sei, velho, às vezes é medo de testar algo, às vezes... Alô, Marquinhos, tá aí? Falta criatividade, não sei, velho Fala, Jimmy Fala comigo, fala comigo Ô, Jimmy, até aproveitar que nós estamos num debate aqui, mano Napoleão tá perguntando aqui que, pô, lá ontem nas ligas de fora fizeram Caim na Django Fizeram o Zeke na Django competitivo Ele até perguntou do porquê que será que nós do BR não... Tá ligado? Não tenta lançar essas brabas, mano Não... O que que você acha que pode ser, mano? A gente não lança esses bonecos diferentes É, por que que nós não lançamos... Nós não inventa... Tipo, nós não inventa meta, tá ligado? É, isso é true Agora, porquê, né? Eu não sei se você respondeu o porquê, velho É, o porquê eu também não sei, não Tipo assim, Caim eu acho muito forte, assim Caramba Agora, Zeke... Você lembra que o robô tentou inventar quando ele lançou o Zeke Top aqui no Brasil? Lembro, lembro Zeke Top já veio Aí crucificaram ele Ah lá, será que às vezes esse é o medo de ser crucificado? Talvez, talvez Que os caras não tem smite ali, né? Tipo, olha lá... Uai, Jimmy, flecha em cima pra sair vivo lá, ó Boa, 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 boa Nem precisou flashar ainda, velho Sangue frio, hein? Ai, tô indo! Eu devia ter flashado, né? Zeke aí, Zeke aí Mas é porque... Você falou, não flasha não, se for pra sair vivo Não, foi óbvio, né? Aí tô tentando criar essa meta aí É, nós tava tentando adquirir essa, né? Mas eu devia ter flashado ele, eu não morria, não Ô, o EZ gastou flash? Gastou, gastou Fata que o EZ tem um E, né, mano? Então não adianta tanto Ó, recalhando em cima, ó Mas pode ir lá Será que ele vai nessas galinhas? Não vai, não tem nada Não, ele vai no mid lá, ó Mas pode ajudar o rapaz lá Já pronto Eu sei flash ele, hein? Só tem fantasma, tô indo Boa Free kill? Vou ter que flashar Boa, boa, eu chego Será que ela tem flash? Calma Que isso aqui, velho? Tem que ser na revenge Tem que ser na revenge Eu vou tacar pra você Não tenho nada, não tenho nada Calma, calma Nada, nada? Nada, nada Se eu saio, se eu saio, tá bom Ai, vou ter que correr também? Será que a Riven tá perdendo nada No top fazendo isso aí, mano? Rapaz, se eu falar pra você Que ela não vai perder nada Você acredita? Nada, nada Tipo assim, ela tepou o bot Perdeu um minion Ela perdeu um Caramba, ela real Não perdeu nada, né, velho? Meu Deus Ela tepou o bot Foi reto o mid Matou nós Não perdeu nada, nada, nada Nada, nada, nada Acho que o Balfight Não conseguia puxar o Eze Cipá, coitado Ou ele só não soube puxar, tá ligado? Deve ter ficado meio tanso Eu falo que top é a lane mais roubada do jogo Os caras não acreditam Se os caras souberem fazer isso Que essa Riven fez, tá ligado? De tepar a bot E ajudar no counter gun aqui E ainda pegar o wave dele top Acabou O cara fica poderoso E aí, galera Qual é a lane que vocês acham Que é a mais roubada do LoL, mano? Atualmente Qual que vocês acham Que é a mais roubada? Ó, eu falo top, mid, jungle, sub, ADC Nessa ordem Nossa, eu tô todo errado aí contigo Eu sou um quadro ADC Pra mim é jungle A mais roubada é jungle? Aham Aí é jungle Aí vem top, sub junto Olha esse rapaz aqui Ah, tô indo, tô indo Acho que é só Ih, que é isso? Não tem que ser no RECA Tem que ser no RECA Aham, eu vou nele mesmo Vou nele mesmo Vai no Acarim, vai no Acarim Nossa, Jimmy Se eu falar pra você que eu perdi meu negócio lá Você acredita? É coisa que você dá o ruim aí mesmo Não, eu vou só guardar, velho É, eu só guardo É isso, é isso Eu pego esse Eu pego, eu pego Eu pego, eu pego Por que quem não tá lá no EZ então? Vão matar os dois Vai, filhão, tá sem flash É isso, é isso Aí, galera Agora o Malphite compensou no TPzinho, mano Caramba, como voltar no jogo numa play, né, mano? Que doideira Foi mérito dos caras, mano Essa play ter dado ruim pra eles Esse papo reto, velho Nada a ver o RECA Em querer forçar isso A Zoe ali também Descendo todo o troncho Jungle simplesmente decide o rumo da partida Concordo, mano Mas é um Jungle sem pressão Não joga, mano Tem muito disso também, né, velho É, mas eu acho que isso aí não existe, não Será? Só sai, filhão Só sai, filhão O StoryVM tá de pau duraço Vai vir aqui morder nós Só sai, filhão Nossa, a real é muito broken, velho Sério Nossa, salvei o cara aqui, mano Cadê minha trinket? Agora você vai morrer, filhão Quer fazer gracinha, é? Pô, o StoryVM tá foda, hein, mano O cara tá acompanhando Nossa, o time desse tá aqui Não consigo flashar, não consigo flashar Não consigo flashar, não consigo Nossa Uh Nossa, olha que eu fiz Uh Jimmy Não, descer não vai dar essa bola, não O Jimmy tá mutado, galera Se fosse o Jimmy antigo Ele tinha mutado pra me salvar O Jimmy tá mutado Nossa, mas quase, hein, mano Mandei uma brabinha ali ainda Mano, eu dei uma curinha no Selly Que você nem falou nada Não, eu só vi Eu só agradeci Queria essa kill, hein, mano Nossa, bom flash, DZ, velho Caralho, Marquinhos Eu botei acompanhar isso aqui, velho Eu tô tancando Eu botei muita fé Eu parei de tancar Foi Pog, né, mano Diferenciadinho Foi Cura Boa É, galera Pegaram a visão da Diana aí Olha as coisas Como é que elas são, né Esse cara nem viu da onde eu vim, né, mano Caralho, posicionamento de Diana é bom, hein, mano É roubado saber dar um flanco de Diana, hein, mano Porque eu tava cacetando os caras e eles nem viram da onde eu vim, mano Eu tenho a Aralto pra nós dar GG, mano E tô com um bom posicionamento aqui Vai ter que pular, Zé Nossa, que isso? Nossa, né Acho que é um pick-off, pelo menos, né Mais força Fui Ai, meu, meu Ai, meu mouse bugou Meu Deus Que isso aí O mouse bugou no meio do negócio Monodiana, Keyziton Monodiana, meu guerreiro Delícia de jogar esse boneco aqui Olha ele lá Deslizando pelo mapa Entra e sai, né, mano Esse boneco aqui Mais 50 zonias, Jimmy Ah, não deu, mano Mais 50 zonias, Jimmy